É meus amigos, se você acredita no seu sonho, se apegue com Deus, tenha fé e garra que você consegue. Hoje a matéria da TV Carnaúba é aqui no Umbuzeiro, a terra de Daniel Alves, um dos maiores jogadores do Brasil na atualidade. Eu sou o Léo e toca para o vídeo! E olha meus queridos, sejam todos muito bem-vindos à TV Carnaúba! Hoje a nossa matéria para matar a saudade de seu lugar é aqui no Umbuzeiro, rapaz! Olha só, fazer uma panorâmica aí para vocês verem, tá vendo? Lugar bem pequenininho, rapaz, bem aconchegante! Olha só a igrejinha, tá vendo aí, ó? Aqui na frente o cruzeiro, tá vendo as casinhas? Rapaz, eu me sinto bem quando eu chego nesses lugares, já falei para vocês aqui, porque são lugares pequenos, rapaz, e remetem ao passado, sabe? Interessante, né? Lugazinho bacana! O povoado do Umbuzeiro aqui na região do Salitre, olha a igrejinha, ó! O pessoal me pergunta por que eu filmo as igrejas nos lugares que a gente passa aí, nesse nordestão afora, mas a resposta é que a igreja, gente, simboliza bastante nesses lugares pequenos, nesses povoados, porque é onde é feita a crisma, né? Onde é feita a primeira comunhão, casamento, batizado dos meninos, então são lugares que marcam bastante e que o pessoal quer ver nos vídeos para matar a saudade, rapaz! Você entendeu agora por que a TV Carnaúba sempre filma as igrejinhas? Vamos dar mais um passeio em imagens pelo povoado do Umbuzeiro! Pois é, meus queridos! Aqui nesse campinho de terra batida, olha, tá vendo? O banheiro nasceu e viveu, aí por meado até dos 10 anos de idade, um dos maiores jogadores de futebol do Brasil, Daniel Alves! Tá vendo aí, rapaz? Olha só, que interessante, ó! Aqui era o campinho que ele brincava aí, ó! Ele aprendeu a jogar bola, tá vendo? Bem interessante, né, rapaz? Aqui é a comunidade do Umbuzeiro, povoado do Umbuzeiro, no sertão nordestino aqui, próximo do Junco, região do Salitre. Lugar bacana, rapaz! Gostei de conhecer esse lugar! Lugar bem pequenininho, como a maioria dos lugares que a gente visita aqui na TV Carnaúba. Olha só, tá vendo aí, meus amigos? Por isso, rapaz, quando você tiver vontade, quando você tiver o sonho de realizar alguma coisa na sua vida, não desista! Não desista! Tenha fé em Deus, foco e muita garra que você consegue! E olha, meus queridos, da sombra desse pezão de ninho aqui, a gente encerra essa matéria hoje aqui no Umbuzeiro. Mais um povoado que a gente visita aqui na TV Carnaúba, rapaz! Se você tá gostando das matérias, faz um pix pra mim, né, rapaz? Você me ajudar aqui, rapaz, manter esse trabalho tão bonito, mostrar essas matérias lindas desse meu nordestão que eu gosto pra vocês. A chave tá aí nos comentários e que o Senhor te abençoe e te ilumine! E eu peço também que você compartilhe esse conteúdo no seu WhatsApp, lá no grupão da família, rapaz, pra que mais pessoas conheçam a nossa TV Carnaúba. E eu desejo muita paz e muita saúde pra você e sua família e até os próximos vídeos!